Deu um trocado pro seu bruxo, ovale abundante, ovale abundante, ooooh E aí pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal GameplayTVBR, aqui como sempre quem fala é Morfeu Pessoal, pessoal, esse aqui é o meu primeiro vídeo falando de cinema, né, falando de séries Digam aí nos comentários se vocês curtem esse tipo de conteúdo Que eu vou passar a trazer aqui pro canal também, tá bom? Conto com vocês, hein E olha aqui, ó, eu tô com o medalhão do bruxo aqui, ó, eu tenho o meu Pra quem é do canal aí, pra quem segue o canal há bastante tempo, sabe que não é novidade O The Witcher é o jogo mais espetacular que eu joguei na vida, né? E eu tô trazendo notícias do The Witcher, tá? Não é novidade pra ninguém que o The Witcher, que foi disponibilizado lá na Netflix, foi um sucesso, tá? E a gravação da segunda temporada do The Witcher estava marcada agora pra março desse ano, né? Mas, devido à pandemia, as gravações foram canceladas E foi postado lá no Twitter, no Twitter do The Witcher Eu vou deixar a foto aí pra que vocês vejam a seguinte informação, tá? Estou, ah, eu tô traduzindo aqui pra vocês Estou em, ah, estou espanando meu alaúde e pena Eu tenho algumas novidades Alguns hidromel para derramar Depois de todos os meses que estivemos separados É hora de reiniciar a produção O Witcher e seu bardo, que são impecáveis Vai se reunir, vão se reunir, né? No set, no dia 17 de agosto Cara, eu tô muito feliz Porque eu gostei demais da série O jogo, é o jogo mais perfeito que eu já joguei na vida E, embora, né? Não se saiba, né? A data de lançamento da segunda temporada A Netflix, né? Diz que ele vai sair em algum momento do ano de 2021 Então, a gente já tá aqui na metade desse ano, né? Então, não falta muito Pra gente Botar os olhos aí Na nova temporada do The Witcher E aí, vocês curtiram o jogo do The Witcher E a série assim como eu? Se gostaram, deixa um like aí no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Ativa o sininho pra não perder Nenhuma das novas notícias E eu conto com vocês Num próximo vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Valeu Fui!